Eu quero meu velho é todos um brigadinho, vai! Pode ficar mais, sabe? Eu quero meu novo tempo, ané renas, minha voz de uma vez 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 19, 20, 17, 18, 20, 20, 20. E como furo, e gifé, Itzégué da fuga vai lá, Itzégué da fuga vai lá. Elisa, el magno, a uxé é o brilhão, Elisa, el magno, a uxé é o brilhão, Vai, 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 vai conto a gente, vai, aqui, 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 aqui. é é é é é é é A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.